Olha a gente aqui de novo! Nesse vídeo vocês vão ver uma coisa incrível! Incrível! Primeira vez da Valentina também! Primeira vez da Valentina aonde, amor? Cinema! Vamos ver cinema com os cachorros! Gente, o Sebastião já foi umas duas, três vezes, se eu não me engano, assim, no cinema. Tem até vídeo dele aí, tipo, gente, é muito legal, né amor? Muito legal! É uma experiência muito gostosa e muita gente, tipo, quando a gente fala, foi chocado, porque tem, gente, tem cinema pra cachorro e a gente tá indo lá agora levar vocês. Bora ver Minas com a gente? A gente vai ver Minas! Muito, cara, você tá indo onde? Aonde que você tá indo? Gente, sabe o que é muito irônico, muito engraçado? A gente não viu o final de Minas, a gente já assistiu, tipo, grande parte do filme, mas a gente não conseguiu assistir o final porque foi no dia da cirurgia do Sebastião, né? E aí a gente saiu no meio do filme pra ir buscar ele, então a gente não conseguiu. Então a gente vai ver o final de Minas com o Sebastião! Com o Sebastião e Valentina! Olha só que ironia do destino! Vamos ver como que a Valentina se comporta no cinema? Porque assim, ela nunca curte muito ficar quieta, né? Ficar ali na guia parada ela não puxa, mas vamos ver! Porém, como vocês viram no vídeo passado, eles cansaram, hein? Cansaram! Tem esse ponto! Tem esse ponto! Quem não assistiu, deixa o card aí pro pessoal! Isso mesmo! Quem levantou aqui, começou a sentir um cheiro... Gente, olha como o Sebastião é doido pro shopping! Olha isso! Ele sabe que chegou, ó! Vim! 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 E a mãe de peste tá aqui, ó! O bolsinho deles! Não pode esquecer, né? Vim! Chegamos! Ai, que saudade que eu tava daqui! Ai, gente! Olha que quentinho! A gente tá escolhendo um lugar! Vim! 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 Sebaixo tá aqui nanando no banco, a Valentina tá aqui, só precisando da batatinha né mãe, e o filme rodando, né filha? Gente, tchau mamãe e papai, divirtam-se na flor, tchau gente, tchau, não somos mais bem-vindos da ilha de Oahu, é justante, gente, o Sebastião saiu correndo, meu Deus, meu Deus, gente, o Sebastião saiu correndo, olha isso, Sebastião, vem aqui cara, vem aqui, ó, ele tava apertado, eu falei, ó gente, a gente tava tirando foto com a menina, a gente quer foto do Sebastião, ela saiu correndo, ele tava apertado, ó, ó, meu amor Chegamos em casa já, e olha o estado do Sebá, será que ele tá cansado, gente? Olha aqui, tá todo esticado, ó, morrendo de sono, foi muito legal, né meu amor? Você gostou? Então, ó, se você gostou também desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, se você ainda não tá inscrito, deixa o seu like e ativa o sininho, pra você acompanhar mais da nossa rotina, essa nova vida do Sebinha, né, porque logo logo também, ó, ele já tá tirando curativo, né? Um beijo e até a próxima!